Quando seu pai viria aqui, que foi falado pelo Bolsonaro, que tudo isso acontece porque ele queria um cargo. E eu queria deixar claro isso daí, né? Pô, Vilela, deixa eu te contar. Isso aí é o seguinte. A gente viu toda a história até aqui. Deixa eu te falar. Eu tô com 69 anos de idade. Quer dizer, não vai ser agora na altura da minha vida que eu vou... Uma boquinha. Que eu vou fazer uma rachadinha, né? Então, esquece, não é a minha praia. Pela história que a gente escutou de balácio na França. Eu só aceitei me tornar suplente do Flávio Bolsonaro porque ele fez um apelo. Porque eles não tinham ninguém que tivesse qualificação mínima pra ocupar essa função na véspera da convenção. Eu nunca passou na minha cabeça de querer pleitear esse troço. Eu aceitei muito mais pra fazer um gesto pra eles ali naquele momento. Estamos juntos e tal. Claro, vamos em frente. Não passou pela minha cabeça. Aliás, eu disse no momento em que apareceram as acusações que pesam contra o Flávio Bolsonaro, que pra mim já não são mais acusações. Pra mim são... Esse assunto tá transitado e julgado na minha cabeça. Todas aquelas provas que foram agora destruídas e que não foram levadas em consideração por conta da questão processual, que eu não vou aqui entrar no mérito. Isso pra mim é... Não tá na mesa, entendeu? O que tá na mesa é o seguinte. A gente sabe que aquilo tudo ali aconteceu. Então... Outra coisa, e de uma maneira assim muito ruim, porque o gente chega à presidência da república, o filho vai e compra uma mansão de 6 milhões com menos de um ano e meio de governo. Eles não têm nem o mínimo de sensatez, de bom senso. Porque, porra, tá bom, tu quer viver, tipo, Marajá? Vai. Mas espera o cara sair do governo, compra uma casa depois. Exatamente. Vai, porra... Mas não, o cara quer posar de milionário agora. Eles acham que tudo... Que eles podem tudo. Achavam. Não acham mais, não. Eles achavam que podia. Então, é o seguinte, eu vou falar isso tudo pra você e o gado vai continuar falando essa besteira. Claro, claro. Então, não vai adiantar nada pra... Eu não tô aqui pra convencer o gado. É pra o resto do pessoal... É pra dizer o seguinte. Primeiro, eu disse naquela ocasião, quando apareceram aquelas acusações ao Flávio Bolsonaro. Flávio, se você renunciar ao teu mandato hoje, eu renuncie junto com você. Entendi. Então, faz aí. O que acontece quando os dois renunciam? Tem um terceiro suplente. Ah, tem um terceiro. Que assume... Ou então, vamos combinar nós três aqui. A gente renuncia todo mundo aqui. Faz uma nova eleição. Elege um novo senador pelo Rio de Janeiro. Porra, dá essa oportunidade. Eu topo. Porra, não tô nem aí. Tô cagando pra ser... E o que foi disso? Imagina, pô. Na altura da minha vida, eu quero... O meu projeto de vida agora é virar suplente do Flávio Bolsonaro pra ser senador na vaga dele, esperando a ruína dele. Imagina. Eu quero que ele tenha uma... Que ele faça... Agora, ele não pode achar que, sendo a pessoa que ele mostrou que é, que ele também não corre o risco de perder aquele mandato. Claro. E aí, como ele também não aceitou essa proposta na ocasião que eu fiz, se amanhã ele sair do mandato, por algum motivo, porque eu acho também que, como o Bolsonaro vai perder eleição, eles vão perder também a proteção. Perdendo a proteção, o buraco é mais embaixo. Eu acho que, em algum momento, ele vai pagar esse preço. Ele vai pagar o que deve à justiça. Eu acho que esse é o medo, né? E acho que a hora que ele pagar, e se essa oportunidade surgir, de eu chegar ao Senado como suplente dele, eu vou assumir esse mandato com o maior prazer, não tem problema nenhum. Chegarei lá, ficarei dois anos, seis meses, um mês, o que for. Mas é para mostrar o seguinte, aquilo ali é o seguinte, eu não estou atrás disso, nunca plenteei cargo para o Bolsonaro, nunca esperei, eu não fui nem na posse do Bolsonaro. E não vamos no velório também. É, depois de ter feito tudo que a gente fez para ajudar. Eu fiz muito movido, primeiro, por essa questão política de que eu achava que realmente estava num momento difícil para o Brasil. Eu acho que a eleição do, 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 que disputou com o Bolsonaro? Do Haddad. Do Haddad. Teria sido pior porque aquele ambiente do PT, a continuação do PT no governo não ia dar certo, entendeu? Como eu acho que agora não vai dar. Então é o seguinte, cara. Eu tenho medo, é, uma eleição do PT teria sido um revolucionário, né? Agora, eu sabia que nós tínhamos ali, dentro da nossa casa, fazendo campanha, uma pessoa que não estava preparada para ocupar essa função, mas que eu digo, pô, esse cara vai ter o bom senso, a inteligência, a sagacidade de entregar isso para o Moro, como ministro da Justiça, com o Paulo Guedes, antes do Paulo Guedes se revelar esse maluco doido que ele se revelou, incompetente, entendeu? Então eu achava que ia ter um, que esse troço ia vingar, entendeu? Agora, a vantagem da democracia é que quatro anos passam muito rápido também. Meu irmão, acabou o governo Bolsonaro. Nós estamos em dezembro. Acabou. O governo Bolsonaro acabou, meu irmão. Quando chegar agora no ano que vem, vai vir o carnaval, daqui a pouco com a caneta dele já vai faltar tinta. A tinta já não vai ter mais. E aí é o seguinte... A janela legislativa fecha também, não fecha? É, exatamente. Então é o seguinte, ele vai virar candidato à reeleição, se virar. Porque eu acho que ele, com os problemas que ele tem, eu acho que pode, passa pela cabeça dele em algum momento, ele nem ser candidato à reeleição. Ele falou isso hoje, pô. Falou isso hoje. Ele falou no cercadinho, falou assim, tô louco, tô louco pra entregar isso aqui pra alguém. É. Tô louco pra entregar... E eu acho que ele tá louco pelo seguinte, se ele abrir mão dessa reeleição... Pra visitar, maravilhoso. Ele, de uma certa maneira, estará também minimizando os riscos dele e da família de se defrontarem com os problemas. Sabe aquela coisa? Pô, olha, eu abro mão disso, mas me esqueça, entendeu? Tem. Então é o seguinte, eu acho até que essa alternativa pode acontecer. Não acho que seja uma coisa assim, que tá no horizonte. Mas se amanhã esse cara disser publicamente que não será candidato, isso não me surpreenderá. Acho, inclusive, porque ele não tem a menor aptidão pra aquilo ali. Ele vai pro PL, meu amigo. Enfim, então, é o seguinte... Será que corre esse risco dele abrir mão? Eu acho que tem essa chance. Mas enfim, isso aí o futuro vai mostrar. E outra coisa, e ele vai voltar a ser o que ele era. Ele era o baixo clero, continuou sendo o baixo clero na presidência da república, que é lamentável. Eu nunca vi um jeito de se tornar presidente da república e continuar pertencendo ao baixo clero, que é o que ele é. E os filhos também. Cara, que porra, educou. Três filhos homens pra viver exclusivamente. Pra mim, desde os 18 anos, 17 anos, viverem de dinheiro público, de gabinete, de vereador, de um mandato atrás do outro. Esses garotos fizeram riqueza, patrimônio, tudo porra... Porra, meu irmão, eu eduquei meus filhos pra... Porra, não foi pra isso, entendeu? E também os meus exemplos dos meus filhos não foram esses. Então, é o seguinte, respondendo um pouco a tua pergunta, eu não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, de me tornar senador por conta dessa suplência do Flávio Bolsonaro. E acho que o que eu fiz contra eles foi muito também em função da ingratidão que eles manifestaram em relação ao meu saudoso amigo Gustavo Ebiano, que foi esse sim... Esse sim. O porra... O 001 da campanha do Bolsonaro foi quem ajudou, contribuiu, fez, lutou pra botar ele lá. E no dia seguinte que ele se tornou presidente, o cara mudou completamente em relação a ele e a todo mundo. Então, seguinte, ele não merece compreensão, não merece, enfim... Benefício da dúvida. Benefício da dúvida. É o seguinte, ele é o que ele é e a gente já sabe quem ele é. E a gente sabe quem os filhos são também. A gente sabe quem é a família, entendeu? Então, eu não vou... Todos os filhos investigados, denunciados ou processados. Todos os filhos. A gente quase consagrou esse nosso encontro de hoje aqui. É, quase, batendo a... Não falando de Bolsonaro. Inclusive, quando...